Minha gente, vamos de informação ao vivo? O homem é preso em flagrante depois de golpear o próprio irmão. Boa noite, Selma Souza, mais uma vez. Como é que foi isso? Isso mesmo, viu, Mariana? Boa noite mais uma vez pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Uma situação complicada e esse fato, essa ocorrência foi registrada no bairro Soledade, na Zona Norte aqui de Aracaju. De acordo com informações da polícia, esses dois irmãos haviam discutido, se desentendido, quando entraram em vias de fato. Um deles foi atingido com uma facada na região das costas. De acordo ainda com a polícia, o suspeito não se rendeu diante do momento da prisão. A polícia necessitou, inclusive, do auxílio de familiares pra acabar rendendo esse homem. Ainda de acordo com as investigações da polícia militar, esses dois irmãos, eles já haviam discutido, né, já haviam discutido recentemente e havia tido essa ameaça. Segundo informações da polícia, esse homem foi preso, então, em flagrante no bairro Soledade, aqui em Aracaju. Esse suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes e a vítima foi encaminhada para o hospital Nestor Piva, onde, em seguida, recebeu alta. Situação complicada, de fato, né? Imagina pra essa mãe presenciar tudo isso. Não tem do pior, viu? Não tem, Selma, porque você tem a sensação de que fracassou, mas eu desejo, do fundo do coração, que ela não pense isso, porque isso não tem a ver com ela. A gente tem um livre-arbítrio, a gente faz as nossas escolhas e eu desejo que essa mãe não se culpe. Obrigada, Selma, pelas informações. Obrigada, Selma, pelas informações.